Assim como a nossa pele precisa de hidratação para repor a umidade, assim também é com o nosso cabelo. Mas para isso é necessário saber como fazer uma hidratação corretamente nos fios. Então é isso que você vai ver nesse vídeo de hoje. Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar exatamente como hidratar o cabelo corretamente. Vou dar para vocês 5 passos para hidratar corretamente e obter um bom resultado. A primeira dica é leia o rótulo. Respeite sempre o rótulo dos seus tratamentos. Aquele produto foi produzido pelo fabricante e ele investiu muito tempo de pesquisa para melhorar o nosso cabelo. Por isso que é necessário você olhar o rótulo e se orientar como usar sua máscara, tempo de pausa e também o modo de aplicação. 2. Umideça os fios antes da máscara de tratamento. Cabelos levemente úmidos recebem melhor a máscara do que os cabelos secos. A água serve para ajudar o produto a escorregar nos fios. E também ajudar na absorção dos ativos que contém aí dentro da sua máscara. 3. Distribua o produto pelos seus fios. Parece uma dica muito simples, porém muita gente comete esse tipo de erro de aplicar a máscara de qualquer forma, não aplicando por todo o cabelo. Antes de você aplicar a máscara de tratamento, a ideia é que você sempre distribua bem a máscara no produto pelo seu cabelo. Então você vai repartir bem o seu cabelo, separando em meshes, aproveitando para dar aquela desembarassada, mas tomando sempre o cuidado que naquele momento que o seu cabelo está molhado, é o momento que ele está mais frágil. Então muito cuidado na hora de você desembarassar, para você não acabar desembarassando de qualquer forma e quebrando os fios. Então vai desembarassando com cuidado, começando nas pontas e subindo para o comprimento até chegar na raiz com mais facilidade. E aí você depois disso, você vai enluvar bastante. O efeito de enluvamento dos fios é muito importante, como eu falei na dica 2, para trazer melhor absorção do produto. Para os ativos desse produto que você está utilizando, ele conseguir penetrar muito bem no fio. Então você vai fazendo ali a enluvação, separando sempre meshes, para que você consiga distribuir o produto por todo o seu cabelo. 4. Atenção à frequência. Se você é daquelas pessoas que hidratam uma vez ou outra o seu cabelo, pode ser por isso que você não está gostando muito como é que o seu cabelo está atualmente. Porque o ideal é que você pelo menos, pelo menos hidrate o seu cabelo uma vez na semana. Sempre utilizando uma máscara específica para a situação que está o seu cabelo. Se o seu cabelo está muito quebradiço, escolhe uma máscara mais de fortalecimento, de restauração. Se o seu cabelo está com os fios descoloridos, também escolhe uma máscara específica para a descoloração. Se o seu cabelo está mais frágil, para máscara de fortalecimento. Se o seu cabelo está muito ressecado, escolhe produtos que tenham ativos com óleo. Se o seu cabelo está muito seco, escolhe produtos que tenham bastante hidratação, produtos ali ativos na composição de hidratação. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu falo para vocês receitinhas caseiras que funcionam com vários produtinhos. Que muita gente não dá nada, mas que realmente tem uma boa eficácia para o tratamento dos fios. Vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards para vocês. E por último, mas não menos importante, que é a quinta dica, que é enxaguar bem. Tá, Silão? Eu sei que é para enxaguar tão bobo isso. Por que você está dando essa dica? Porque eu sei que tem muita gente aí que não enxagua o cabelo bem. Aplica mais para o tratamento, depois, se quiser, depende da pessoa, aplica ali um condicionador. Mas sempre deixa aquele restinho de produto achando que vai dar muito certo. Pausa para a chuva aí. Se vocês estiverem ouvindo um barulho a mais, é por conta da chuva que está chovendo bastante aqui hoje. Mas muita gente tem esse pensamento de que o restante de produto que fica ali no cabelo vai hidratar durante a semana inteira no seu cabelo até a próxima lavagem. Acaba tendo aquele pensamento de que o produto, ficando no cabelo, o seu resultado vai ser de alta performance. Você vai ter um cabelo ainda mais brilhoso. Se o produto fala que vai trazer maciez para o fio, você pensa Hum, para que eu vou enxaguar? Eu posso deixar um restinho no cabelo. Enxago só um pouquinho, fica um restinho no cabelo. Quer dizer que a máscara vai hidratar ainda mais o meu fio durante os meus dias aí com ele finalizado. Não! Não faça isso para não acontecer o efeito rebote, ficar deixando muito resíduo de produto no seu cabelo pode sim acabar entupindo os folículos capilares, acontecendo a alopecia, a seborrera. Então não façam isso, tá certo? O ideal é que você respeite a forma de uso, como diz no seu rótulo, como eu dei na primeira dica. Os fabricantes fizeram tudo ali para pensar mesmo na saúde do nosso fio. Respeite também o tempo de uso, não fique muito mais tempo do que a máscara pede e depois enxague bem. Enxague bem o seu cabelo e finalize como de costume. Você hidratava mesmo o seu cabelo corretamente ou através desse vídeo você percebeu que estava cometendo alguns erros? Já me conta aqui nos comentários o que eu quero saber. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita também para compartilhar esse vídeo para suas amigas e para aquelas pessoas que você tem certeza de que vão gostar desse conteúdo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!